Música Você vai conhecer agora um pouco mais sobre o Taekwondo, arte marcial que chegou aqui no Ceará no ano de 1983, mas que de lá pra cá vem conquistando muitos adeptos. No estado, hoje o esporte é praticado em 17 municípios do interior. O Taekwondo é uma arte marcial que originou um esporte de combate, sem armas e para defesa social. Envolve o uso das mãos, braços e pés, de pontapés voadores e de esquivas para rápida destruição do oponente. Tense de coração, André Alexiva que está aqui e introduziu, não é isso André, esse Taekwondo no Ceará também na década de 80, de 83 a 88. Como é que foi esse início do Taekwondo aqui no estado? Bem, foi basicamente acidental, eu cheguei aqui em 83, tinha acabado de fazer 17 anos e eu praticava em Brasília, era campeão em Brasília. E aí quando eu cheguei aqui eu comecei a procurar a academia e só tinha o judô, o karatê, o jiu-jitsu. Aí fiquei triste e resolvi continuar praticando sozinho, entrei em contato com o meu mestre lá em Brasília. E depois de um ano, já com 18, eu comecei a dar aula aqui e a recrutar alunos e formei a primeira turma. E já em 88, quando eu fui embora, tinha dois faixas pretas e eles acabaram montando academias também logo para partir. E continuaram a proliferação do esporte e arte marcial aqui no estado e formaram outra geração de faixas pretas. E na década de 90 também apareceram aqui professores de outros estados, do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, se uniram a eles. E o taekwondo ficou difundido em todo o estado, hoje está no Ceará todo, são 17 municípios registrados, tem alguns outros também não registrados. E o taekwondo é uma arte, já trouxe muitos títulos nacionais para o Ceará. E aí como é que você vê isso então? Você que introduziu e vê esse crescimento que é hoje aqui no estado do esporte. Muito orgulhoso dos meus alunos pioneiros, também do pessoal que veio para cá de estado e dos alunos, dos alunos, dos alunos que estão aqui. E é maravilhoso chegar aqui e ver que o meu trabalho foi continuado. E o estado tem um nível muito bom no taekwondo. Ele já foi embora, mora nos Estados Unidos, em Los Angeles e já chegou até em Hollywood. Então, como é que foi sair daqui e chegar até Hollywood também, levando sempre essa técnica do taekwondo? Bem, eu parti daqui em 88, fui para a Europa, fui lá há dois anos na Europa, competindo e dando aula. Fiquei em Portugal, em Paris, na França. E aí depois que fui para os Estados Unidos, eu estou com 22 anos nos Estados Unidos, tenho quatro academias em Los Angeles. E desde que eu cheguei em Los Angeles, eu me infiltrei em filmes de artes marciais, porque era um sonho que eu tinha. E também eu acabei conhecendo muita gente dentro das artes marciais que participa de filmes. E em 2008 eu estrelei um filme chamado Beyond the Ring, que saiu muito bem na Europa, nos Estados Unidos. Não chegou no Brasil ainda, e é um filme de artes marciais com atores famosos. E daqui para frente eu quero fazer mais e continuar fazendo o que eu estou fazendo. E aí então, a ideia é essa, através do cinema, do filme, difundir cada vez mais essa técnica, esse esporte, e aí cada vez mais ver esse crescimento? Exato. O cinema, para mim, é a maneira que eu encontrei de expressar o que eu faço. E também eu recebo bastante reconhecimento fazendo o cinema, e é a minha maneira de mostrar o meu trabalho. E aí então, como é que você vê essa questão também do Taekwondo, na questão dos alunos, dos praticantes do Taekwondo, levarem alguma coisa além do esporte, da técnica física, a parte mental também, que é isso que o Taekwondo traz? O Taekwondo é uma arte marcial que você aprende a lutar, mas também é uma escola da vida. A gente educa, principalmente os mais novos. A gente sempre orienta, sempre está querendo saber se eles estão vindo bem na escola, pergunta qual é a nota que estão tirando. Então, geralmente é uma tradição dentro do Taekwondo. Também outras artes marciais fazem isso, algumas outras fazem, não é só o Taekwondo. A gente acompanha o desenvolvimento desses adolescentes, e é um negócio que é bom para todo mundo, é bom para os pais também que matriculam os filhos, o filho não vai vir aqui só para aprender a brigar ou se defender. Também a gente ajuda até os pais, entendeu? Acompanha, às vezes o pai e a mãe falam alguma coisa, o filho não escuta, aí vem aqui, o professor fala. Aí a gente tem um acompanhamento e uma ajuda, entendeu? O que a gente faz com as famílias que trazem os filhos aqui. Atualmente o Taekwondo é a arte marcial mais praticada do mundo e virou um esporte olímpico em 2000 no evento em Sydney. Desde então sua visibilidade só vem crescendo. Aqui no Ceará não poderia ser diferente. Atualmente, em 17 municípios do interior do estado, são praticados o esporte. Quando eu assumi a federação, há uns três anos, a gente teve como meta organizar todo o esporte, desde o básico mesmo. Então a gente começou, muitos filiados que estavam desmotivados, a gente começou a dar mais motivação, começou a organizar mais competições. Infelizmente, a gente tinha, antigamente, um campeonato estadual, a gente tem um campeonato estadual, hoje ele é só por etapas. Ano passado a gente fez uma etapa em Capuí, na praia, e fez uma etapa em Brejo Santos, já no interior, né? Então, já nos extremos também do estado. Então hoje a gente vem trabalhando isso, fazendo eventos cada vez mais organizados, tendo um padrão. Então, em 2008, eu cedi pela primeira vez, a gente cediou a Copa do Brasil. E para a prática esportiva, não existem restrições de idade. Do mais novo ao mais velho, basta apenas disposição. O importante é você fazer o que você gosta. O bom do técnico andou, na Copa do Brasil, tem um máster, que é categoria, né? Então teve um senhor, teve uma categoria lá de alguns mestres antigos, e assim, de 65 anos, lá lutando. Lógico que a regra de máster não é como o adulto, né? Não tem chute no rosto, é mais seguro, tem... O esporte, ele é seguro, mas assim, tem menos contato ainda no máster. Então foi aquela coisa, todo mundo parou para assistir a luta deles. Então foi muito bonito. Aqui não tem idade, você vê 60, 65 anos, eles lá, dando competir. E assim, é uma festa, independente de resultado, eles estão ali, é uma festa para eles. Ah, 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 ah.